Olha sério, meus fãs é algo surreal, eu não consigo, tipo assim, acreditar, sabe, que muita gente me ama, é difícil de entender, é sério, é muito difícil, não dá pra explicar com palavras, é uma coisa que você sente mesmo, você entende, muita gente fala, ah, que é loucura, não, não é loucura não, gente, é coisa de Deus mesmo, se não fosse fã não existia artista, né, isso é muito fato, o artista ele tem que ter essa noção, e se não existisse fã, pra que artista, assim, pra quê, entendeu? Entendeu? Então, assim, meus fãs, muito obrigada de verdade, porque todo lugar que eu vou, todo lugar que eles falam, assim, que Tatá vai estar presente, eles estão lá, gente, firmes, fortes, fiéis, são maravilhosos, esquece, não tem como, não dá, é isso, tá, tá, diz o dia que vai lançar a música, tá, que a gente vai organizar e faz outro em agosto, o pessoal tá aqui pedindo, a gente fala, não tem problema, não? Não tem nada, não, meu filho, toca a música aqui, a gente já pega a coreografia, eu vou negociar, que você sabe que essa rádio aqui pertence a uma rede, né, então, tem rádio Itabu, na Boa FM, e também tem, também tem a Lagoinhas, então, vou conversar com o Carlinhos, pra gente tentar fazer logo nas três rádios. Então, já vai. Show de bola, Itabu, na minha terra. É, pronto, jogaduro lá, e a gente vai colocar aqui, ó, o novo single, trazê-la de volta, pra os fãs também, que a gente, é uma forma de retribuir todo esse carinho que a gente tem recebido, que de fato foi uma coisa especial, né?